E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA 5 Online A gente foi convidado para a corrida curva de aprendizado A gente está aqui com o Jester tunado E vamos lá Larguei... Ixi, eu tenho trânsito O cara já está colado aqui Vamos lá, hein Liderando aqui em geral Vou fechar Parei total para fazer a curva O cara também está atrás de mim ainda Eita fé, essa foi quase Vamos lá, vamos lá Dibrando trânsito Eita fé Ah não O cara passou Vamos lá Vamos lá Dá para cansar ainda Eu estou vendo o cara, mas Está difícil Nossa, o cara está derrapando demais Nossa, o carro está derrapando demais E o trânsito está fora Foi culpa do trânsito Nossa bicho Que derrapagem... Nem quando eu quero fazer uma curva bonita dessa eu não faço E o cara não erra, velho Ai caramba Foi mal o trânsito, mas... Tá de brincadeira Vai acabar tomando licença Onde é que eles... Onde é que eles tiraram aquele carro ali? Meu carro passaram manteiga no pneu dele, só pode Agora o carro tá longe pra caramba Volta mais rápido E ela que eu fui devagar pra caramba Vamos lá, eu tenho que tentar não tomar MC aqui Não, é um carrinho Para de derrapar, vamos embora Não, é um carrinho Para de derrapar, vamos embora Nossa, velho Essa não vai ter jeito não Essa daqui eu vou tomar MC Bonito Isso é uma curva de aprendizagem, né Porque o carro não fica parado, ele derrapa o tempo todo Será que o primeiro não erra? Será que o primeiro não erra? O cara é bom Depois eu vou ter que dar uma checada nesse carro Que os freios dele não estão muito bons Ah mano, você parou só pra me enferrar Isso Isso Que eu não posso dar mole não Sai do meio, velho Ah mano Bicho Tem muito trânsito Os caras só aparecem quando eu chego É isso Fantástico Começar a contagem até muito longe O cara é no mesmo lugar, hein Vamos lá, 10 segundos 4, 3, 2, 1 Já era Esse aí galera, bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online A gente foi convidado aqui pra uma corrida no estilo GTA No aeroporto Parece-me que são 6 voltas Se for eu acho muito, né Tô aqui com os em torno E vamos lá, vamos ver no que que dá É lógico que eu já vou pra bomba, né Logo de cara Ué, eu soltei e não adiantou nada Aham Já tentaram me atirar a ideia Ah, não É Eu sou o último Caramba, saiu uma galera Acho que tinha uns uns 15 Acho que a galera viu que a nossa 6 voltas E foi embora Ela viu Vamos lá, né Vamos dizer isso de uma boa briga Vou pegar isso aqui pra eu chegar mais perto dos caras E isso aqui pra eu brincar com Se deita foi Ah não Tem que pegar mais um de velocidade Pra eu chegar perto dele assim, não vai dar não Ah Ih, já Um já caiu já Beleza Peguei um boost de velocidade aqui Outro O cara já Já atacou a bomba em milho Olha Como é que os caras conseguem Atirar na gente de tão longe assim, né Vamos lá Mais um de velocidade Mandar as em torno Mandar as em torno Aqui Vou pegar o outro de velocidade Vou chegar lá rápido no meu adversário O cara tá longe ainda O cara tá longe ainda Acho que alguém tentando tacar uma bomba Aqui Acho que eu vou jogar essa bomba fora Que eu não vou precisar O que tá atrás de mim tá muito longe E o que tá na frente também tá muito longe Vou pegar aqui de novo a parada da velocidade Que não tá adiantando muito, né Eu continuo longe do Do meu adversário aqui da frente Vou abrir um pouco aqui Vamo lá, vamo lá Cadê esse cara, velho? Quatro voltas de seis, velho O cara jogou míssel pra me pegar, rapaz Você tá ficando maluco? Você é doido? Você podia ter me matado Agora, pera aí Pera aí que serve o meu negócio Ó, jogou outro É, vai jogar outro De novo Ah não, acertou Miserável Eu acho que agora não dá pra recuperar não Eu acho que agora não dá pra recuperar não Volta cinco de seis Falta mais uma volta depois dessa Vamo lá, os entornos Vou atacar um míssel pro nada Porque eu não preciso dele, né Atrás de mim não tem ninguém na frente Tem um que tá longe pra caramba Vamo lá Vamo lá, vamo lá Tem essa e depois mais um e aí acabou Ah, rochas em torno Ah, rochas em torno É isso, garoto Eu vou pegar o Andrão aqui, de boa Já voltei Ah não Caramba Eu vi o míssel chegando ali Beleza Mais um de velocidade Não é que eu não tô tão longe assim do primeiro não, hein Tô chegando, maluco Tô chegando Segura a onda aí Olha ele Ih, rapaz Ih, rapaz Mas ele vai conseguir passar primeiro, não dá pra chegar não Tá muito longe ainda Ai, não falei Primeiro E eu o segundo Bom galera, vamos finalizando mais um vídeo aí pra vocês Obrigado a todos por terem assistido Ih, o cara tá ficando maluco Se você tá curtindo a nossa série de GTA 5 Online Se inscreve aí no canal, são vídeos novos todos os dias Valeu